Eu não sabia como começar um sapato. E aí eu aprendi que para começar é preciso aprender como montar e depois tirar o molde. Gostei muito porque eles estão ensinando a gente a ajeitar mais o produto, fazer o produto melhor. A expectativa da gente é vir, adquirir o conhecimento e levar para a comunidade para repassar para as outras pessoas que estão esperando lá. Aprendi também com os companheiros aqui que moram aqui também no Acre, né? A gente junto, a gente com certeza, a gente muitas ideias juntas e com certeza a gente aprende muito. Nós vamos com certeza se dedicar de corpo e alma e aprender mais e mais. Agradecer a todos vocês que estão fazendo por onde. A gente apresentar o nosso produto que estava aqui no Acre, no Brasil. Apresentar lá fora, o pessoal ver a riqueza que nós temos, que pode ser explorado. E alguém, o pessoal que pode valorizar a floresta, dar um apoio para nós. Eu acho que isso é bem gratificante. Sim, foi.